O cão farejador da Polícia Militar da cidade de Tubarão encontrou ontem, quarta-feira, quase 500 pinos de cocaína e também teve a apreensão de mais de 100 gramas de maconha, uma quantidade bem expressiva. Esse fato aconteceu nessa quarta-feira, ontem, os policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Tubarão. Então, eles faziam um monitoramento no bairro São João Margem. E perto de um condomínio, onde já é um local conhecido da polícia, conhecido porque lá naquele local tem venda de entorpecentes, venda de drogas, a polícia estava fazendo um monitoramento, uma ronda. Só que quando eles chegaram no local, eles perceberam uma atitude suspeita de algumas pessoas que estavam ali, teve uma certa correria, então acabou, claro, levantando muito suspeita. E aí, os policiais foram nesse condomínio que fica no bairro São João Margem, eles acabaram, então, transformando o que era um monitoramento, acabou sendo uma operação. Eles entraram nesse condomínio. Primeiro, foi encontrado 112 gramas de maconha, que estava no banheiro, está no banheiro, no suporte do papel higiênico, então o cão farejador acabou entrando no local. A porta estava trancada, os policiais tiveram que arrombar essa porta e fizeram a apreensão dessa droga, que estava separada em sacos, estava em três partes separadas, então eles tinham colocado nesse ponto realmente para despistar os policiais, escondendo ali no suporte, mas acabou sendo encontrado tudo ontem, nessa quarta-feira, na cidade de Tubarão. Em outro ponto do condomínio, foram encontrados, então, quase 400 pinos de cocaína. Para ser mais exata, 492 pinos. Eles estavam separados todos em sacos, assim, então, escondidos em uma caixa de energia que estava na parede e acabou, então, sendo apreendido também com o trabalho da Polícia Militar de Tubarão, juntamente com o cão farejador, né, que fez todo esse trabalho, também acabou sendo uma operação nesse condomínio, na cidade de Tubarão. Tem um vídeo, a gente vai ver esse vídeo agora, a polícia acabou gravando parte dessa operação, os próprios policiais, em que mostra, então, o animal chegando ali, né, na parte primeira, a gente está vendo ali no vídeo, chegando no banheiro, ali mostra o suporte onde foi encontrada a quantidade de maconha, a gente vê ali, então, que estava separada em sacos, então, foi um trabalho, né, da polícia, juntamente com o cão farejador, né, essa quarta-feira, acabou encontrando essa quantidade de drogas, a polícia normalmente já bate nesse local por já ser conhecido pela venda de entorpecentes, pela venda de drogas também. Posteriormente, nessa parte aí que você está vendo, que tem vários fios elétricos, uma caixa de energia também, aí foi encontrado esses pinos de cocaína, 492, quase 500 quilos, pinos, melhor dizendo, de cocaína foram encontrados, aí, então, essa apreensão que foi feita nessa quarta-feira, na foto, a gente vê, então, o cão que participou dessa operação, mais uma grande quantidade, então, apreendida pela polícia militar da cidade de Tubarão, nessa quarta-feira.